Salve, salve galera, mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de futebol, mais um episódio aqui da nossa Copa do Mundo e hoje nós vamos aí fazer as prévias da grande final galera, Argentina e França tem tudo pra ser um confronto incrível, as duas melhores seleções da Copa chegaram até aqui a Argentina ali numa campanha cheia de problemas né galera, mas o time acabou encaixando e se tornou um time muito cascudo né, durante toda a Copa do Mundo, a Argentina perdeu aí da Arábia Saudita quase que perdeu da Holanda, então todas essas dificuldades tornam a Argentina um time bem cascudo pra essa final e tem o Messi que tá jogando tudo e mais um pouco e a França começou voando né galera pegou também um caminho difícil, pegou Inglaterra, Marrocos na semifinal, duas das melhores seleções da Copa jogo duro pra França ali, mas conseguiu passar, então são duas seleções aí que estão bem gabaritadas aí pra essa grande final eu acho que vai ser um grande jogo pessoal e eu vou torcer pra Argentina nesse confronto porque acho que o Messi merece uma Copa do Mundo né, pelo que tá jogando né, pelo futebol que a Argentina também vem jogando um time com bastante vontade ali, um time que apesar das dificuldades ralou muito pra conseguir as vitórias que teve né e a França também já foi campeão mundial em 2018, tem um time ainda jovem que vai voltar a jogar outra Copa depois agora a Argentina ali, com o Messi né, eu torço muito por ele, pra ele conseguir essa Copa, ele tá merecendo né galera apesar da rivalidade, ah Marcão, Brasil, eu não sei o que, bom galera, eu não tenho culpa do Brasil não estar aqui né se tivesse eu torceria pro Brasil, mas como não chegou, torço pra Argentina né, América do Sul aqui também todo mundo perto aqui né galera, então, cara, acho que vai ser um grande jogo né, antes de qualquer coisa eu torço pra ser um grande jogo aí, entre as duas equipes e vamos nós aqui pra Argentina e França galera vamos pra esse confronto, pra você que tá acompanhando aí, manda sua resenha, o que você acha que vai rolar nesse jogo quem que você acha que vai ganhar, pra quem você tá torcendo, pra quem torce pra França cara, dou total razão também, o time da França é um timaço né galera, jogou muito bem durante a Copa até o Dembélé, que é um jogador que eu acho meio tosco, nunca fui muito fã dele, tá jogando muito bem a Copa né então, a França é um time organizado, firme, não vai ser fácil pra Argentina é, por isso que eu acho que vai ser um grande jogo né, a Argentina é uma equipe que tem uma tendência a querer jogar bola né, e a França é um time muito organizado que também joga bola né graças a Deus não chegou nenhuma seleção nessa final que fica dando toquinho de lado né eu acho que esse tipo de futebol já deu o que tinha que dar quem tem que ganhar é quem quer jogar bola né galera vamos ouvir o hino aí das equipes e vamos pra treta mais pra lá e aí nós nós quarâ Dolỗi todo em ... Amém. 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 Que ele é o desfalque. Mas mesmo assim conseguiu manter um timaço ali jogando. Aqui o Lisandro sai tocando. Makalister. Toca atrás ali com o Enzo Fernandes. Um dos grandes nomes da copa aí o Enzo Fernandes. Ia subindo já aqui o Molina pelo lado direito. Bom, aqui no futebol galera o Molina mete gol todo jogo. É o lateral que mais faz gol aqui nesse jogo Olha a chegada da França ali com o Griezmann Tira a bola ali o Lisandro E vem tocando com o Romero Romero, vai no passe Tocou o Messi Vem tocando ali o Molina Vai avançando ali o Molina Dá o passe ali Uh, rapaz, quase que chega no Messi Tira de cabeça aqui a França Vem Griezmann de novo Molina, recupera É galera, a França perdeu a bola e pressiona Olha a jogada lá com o Griezmann Que também faz uma Copa absurda Jogando muito o Griezmann Inverte a jogada lá com a Cunha E vem tocando Álvares Vem no passe Tentou o toque ali o Messi Tentou armar a jogada ali O Dembélé recupera aqui no meio Tocou o Dembélé Recupera a Argentina Vai no passe Chegou junto Olha o toque Molina Vem Molina Ah, to falando velho Impressionante esse cara O cara foi bom Ai que atacante mano Molina Camisa 26 1x0 aqui pra Argentina Em cima da França Inclusive na Copa do Mundo Ele fez gol também Impressionante esse lateral da Argentina Galera, não conhecia ele O homem joga muito aqui no 3-5-2 Olha lá ó Ele entra como um ponta E ele finaliza muito bem Mas aí 1x0 Jamolina Lá vem o Pomecano Tocou É velho Agora se a França começar a ganhar no jogo Galera Eu acho Que vai dar muito problema Vai dar ruim pra Argentina Pra conseguir empatar Tá ali o Messi Tocou curto ali com o Pomecano Lohis Vai no passe Tá ali o Tio Ameni Chega junto na marcação O Pomecano Olha a pichotada aqui de novo Deixou na cara do gol E o Messi Girou perdendo o equilíbrio Ali o Álvares E vamos lá Toca a bola Molina Tá ali o Enzo Fernandes Macalister Tenta o passe Macalister Rabiô Tocou lá atrás Ficou na T Ali tá o Lucas Hernandes Mas era pra tá o Theo Hernandes Que Virou titular durante a campanha E tá jogando muito também né Olha aí de novo Chegou ali Depou no cruzamento Foi o Messi Foi ele mesmo galera Lionel Messi 2x0 pra Argentina É mano Aqui vai dando a Argentina galera 2x0 em cima da França É um jogo da vida do Messi né cara É um jogo da vida dele né galera Com certeza É um jogo que pode transformar o Messi Maior que o Maradona né Se bem que eu acho isso difícil né Em termos de ser ídolo né É um jogo que pode colocar o Messi ali no mesmo patamar Dos jogadores que carregaram uma seleção para o título mundial né galera Garrincha O próprio Maradona né E outros jogadores também O próprio Pelé também É uma porra É um jogo importantíssimo aí pra vida do Messi né Olha o cruzamento do Molina Tira ali Mbappé Griezmann Tocou lá de lado Tá ali o Loris Agora não passa ali o Pavard Que nem é titular mais na França A Konami Vergonhosamente galera Nem pra atualizar Assim Já não atualiza os elencos né Isso daí eu já Eu já varei o mês todo Indignado com essa situação Além de tudo Não atualiza nem a formação dos times Cara Olha o Messi de novo Porra mano Coloca a formação que os times estão usando na Copa né Será que tem alguém lá assistindo a Copa do Mundo na Konami Não sei né galera É difícil né Sai tocando aqui o Konate Xomini Dembélé Sai não toque atrás Vem no passo aqui o Giroud Romero Molina Vai levando aqui Molina Toca a bola Messi Vem o Depol Que Copa também fez o Depol Olha o Messi É uma jogada lá com a Cunha A Cunha de novo 3x0 pra Argentina Tomara que não aconteça uma coisa assim na final né Duvido muito né galera A gente quer uma final disputada né Mas tá aí o Álvares fazendo o gol dele também Outro cara que fez uma Copa incrível aí o Álvares Inclusive meteu um golaço na Croácia né Tá lá galera Impressionante aqui o time da Argentina Vamos que vamos 39 minutos Olha não sei se na data desse vídeo Já vai ter rolado A final da Copa do Mundo aqui do canal com a Argentina né É não sei se vai ter rolado então Nem vou dar spoiler de nada Nem vou falar nada aqui né Mas também tô lá na final né Da Copa do Mundo da Konami Com a Argentina no nível lenda né E vai ser também outra guerra né Pode até ter rolado já esse jogo aí Na data que sair esse vídeo aqui galera Então se já saiu Pesquisem no canal mas Acho que ainda não Chultou ali o Messi Defende ali o Louris Eu até falei durante a campanha Galera Que essa tática da Argentina É a mesma tática que a Argentina usa na Copa né É um 3-5-2 ali Tem hora que vira um 4-4-2 né É uma tática que encaixou tão bem Tanto na Copa do Mundo de Verdade Quanto aqui no jogo né E na Argentina depois que comecei a usar essa tática Porque eu fui imitando O que tava acontecendo na Copa Eu fui imitando aqui no jogo né Então quando a Argentina usou essa tática lá na Copa Que eu coloquei ela aqui no jogo Virou outro time também né Impressionante o futebol da Argentina Como melhorou Jogando no 3-5-2 né Graças aos laterais E é o meio campo também Que joga muito Olha a chegada da Argentina Tira a bola a McAllister Ali o Messi É uma jogada lá o Messi com o Lucas Hernandes Sai tocando o Pamecano Tá ali o Rabiot Chegou junto aqui Tentou tirar a Giroud Chultou Romero Fica com a bola ali o Molina Ai 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 Olha o Giroud Aí Chuta o Giroud Defende ali o goleiro Martins Goleirão Da Argentina Que também fez uma grande Copa Bom Quem chegou até aqui Só pode ter feito uma grande Copa né galera Olha o passe ali Rabiot Travada aqui da Argentina A bola vai ficando como a Callister Olha o Messi Não tem Não tem vontade de ser fome O Messi Ih rapaz Não é o Messi não É o tal do Molina de novo Molina Apareceu o Messi velho Não vi o nome ali Aquele momento Galvão Bueno né galera Uma coisa que me impressionou na Copa Como o Galvão Bueno tá gaga né Puta que pariu Ele narra nome de jogador Que não foi nem convocado velho O velho tá louco Vai bater esse canteio ali o Messi Tenta a cabeçada ali o Molina Griezmann Toca lá atrás O Pomecano Vem que vem ali o Pavar Vai distribuindo o jogo aqui a Argentina Dembélé Valeu a cunha Vai na marcação Inverte o jogo lá a França E o tal do Mbappé hein Também é um confronto importante pro Mbappé Um cara que a idade que ele tem galera Já com duas finales de Copa Nas costas Podendo ser bicampeão Com a França né Sendo que a França ganhou em 98 E depois nunca mais chegou perto de ganhar nada O Mbappé De quando é convocado Já levou a França pra dois finais Olha a chegada aqui Contra o cruzamento ali o Molina Impressionante O desempenho do Mbappé Com a camiseta aqui do país dele né galera Chutou na cara do goleiro ali O Loris faz a defesa Vem pra cobrança ali o Messi Tenta a cabeçada Defende ali o Loris O que ele tá fazendo é a sua última Copa do Mundo Otamendi Pichotada da zaga da Argentina Griezmann chuta Defende ali o goleiro Martínez Enzo Fernandes Olha a pichotada aí galera Olha a pichotada Essa ali foi boa hein Focou Vem pra cima aqui Ah Argentina Messi Molina Cruzamento de Molina Chutou de novo A bola pro Curuobi velho Outro gol de Alvarez 4 a 0 pra Argentina Essa aí a bola Procurou total Finaliza ali o Alvarez É outro gol da Argentina Olha isso galera O cruzamento Tirou ali a zaga Foi o Lucas Fernandes Eu acho que tirou A bola pega nele E vai no Alvarez O homem tá iluminado velho Olha lá Foi o gol mais churrasco que eu fiz nessa copa O gol do Alvarez Vamos que vamos 4 a 0 pra Argentina 69 minutos Tô tentando lembrar contra quem Que eu tô na final lá com a Argentina Acho que é contra a Bélgica Tá ali o Macalha Será Cunha Sai tocando aqui a Argentina Vamos lá Tenta o passe atrás Dembélé Busca o jogo Dembélé Lisandro Martínez Recupera a bola Tá ali o Dembélé Chega junto ali O Otamendi Não consegue defender ali Tira o goleiro da Argentina O chutaço do Benzema Tem até uns sites aí que especularam O Benzema podendo jogar essa final Bom, duvido muito Se o cara coloca o Benzema na final Eu acho que ele perde o elenco dele Imagine só, né galera O elenco jogou Levou o time até a final E no gran finale, meu amigo Chega um cara que nem tava lá Aí não, né Duvido muito Chega de cabeça ali o Messi Setenta minutos Vai levantar o caneco o Messi Toca a bola, Romero Vai no passe lá com o Molina Passou ali Depou Vem na velocidade Depou De novo Cruzamento do Depou Setenta e oito minutos Vem Benzema Lança a bola lá Mbappé Vem chegando ali Molina Tira a bola por aqui Sai de cabeça Tira ali a zaga Oitenta minutos Bom, aqui já era, né galera Aqui vai dar Argentina mesmo no canal Espero que seja um jogaço, né Vem tocando em Mbappé Agora, a campanha da França, pessoal Eu também acho que é uma coisa que surpreendeu todo mundo Ninguém imaginou que a França ia jogar o que jogou Depois de tanto desfalque, né O trabalho do The Champs foi incrível, cara Porque o técnico, galera Sério mesmo O técnico Quando acontece uma situação dessa Que o time perde peça Mas continua jogando bem Isso aí é técnico, né O cara conhece o time dele Conhece os jogadores Sabe onde cada um rende mais Então, impressionante, né Fica a dica aí pro Tite, né Que nos próximos clubes que ele for jogar Sei lá, eu Ser técnico Ele tem que conhecer mais o elenco dele, né Ao invés de colocar um idiota Na reta final do jogo Um cara, aliás, que nem sabe marcar direito, né Ele vai lá e for um cara nesse pra jogar Mostrou que não conhece bem o elenco, não Vamos que vamos Vai terminando aqui o jogo, galera Já vem com uma cara E tá roubando a bola de novo Tá ali o Álvares Tá ali o Álvares Cruzamento ali Tenta o Messi de cabeça Termina o jogo 4x0 pra Argentina Será que foi o melhor em campo, hein Será que foi esse aí, o Álvares Puta merda, velho Partidaça aqui da Argentina, hein, galera 13 chutes 9 no gol E foi ele mesmo, né Álvares Nota 7,5 Melhor em campo Então é isso, né, galera Último jogo aqui da Copa no canal Eu acho que vai continuar rolando aí Algumas outras disputas que eu ainda tenho De Copa do Mundo Mas as prévias de jogos da Copa do Mundo Terminam por aqui Com essa vitória da Argentina 4x0 Em cima da França Muito obrigado a todos que acompanharam Valeu, galera Um abração E vida longa ao Fute Rock Valeu Fui Tchau 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 Tchau